Olá, voltamos com dados da apuração das eleições 2018, dados que são informados diretamente pelo Tribunal Superior Eleitoral aqui em Brasília. Nós vamos começar aqui mostrando para você como é que anda a apuração no estado do Rio de Janeiro, que no momento tem 35,1% de urnas apuradas. Dos 83,2% de votos válidos, 60,2% vão para o candidato Wilson Witzel, do PSC. Eduardo Paes, do Democratas, aparece em segundo com 39,8% dos votos válidos. Do Rio de Janeiro para Minas Gerais, vamos ver como anda a apuração em Minas Gerais. 40,5% das urnas mineiras já foram apuradas até o momento. Abstenções 10%, votos válidos 81,3%. Quem lidera até o momento é o candidato do Partido Novo, Romeu Zema, que tem 69,7% dos votos válidos. E Antônio Anastasia, do PSDB, tem aí 30,3% dos votos. Ainda na região sudeste, vamos ver a apuração no estado de São Paulo, que no momento chega a 38,1% do total de urnas do estado. Lembrando que São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. É natural, portanto, que seja um pouco mais lenta a apuração comparado com estados que têm menos eleitores. João Dória, do PSDB, lidera com 52,8% dos votos válidos. Márcio França, PSB, tem aí 47,2%. De São Paulo para Santa Catarina, que tem lá 38,4% de urnas apuradas. Comandante Moisés, o candidato do PSL, tem mais de 70%. São 70,3% de votos válidos. Gelson Merizio, do PSDB, tem 29,7%. Indo agora para Sergipe. Sergipe é outro estado que tem aí a apuração já bastante adiantada. Mais da metade das urnas, 50,7% já apuradas, mostram o seguinte resultado. Belivaldo, candidato do PSDB, tem aí 63,7%, seguido de Valadares Filho, do PSB, que tem 36,3% dos votos válidos. São todos os votos efetivamente dados na urna, descontados os votos em branco e votos nulo. A gente segue aqui trazendo para você os resultados parciais e nos estados onde já houve a confirmação do governador eleito. São dados do Tribunal Superior Eleitoral. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. Música Legenda Adriana Zanotto